Fala galera Santista, tudo bem com vocês? Domingão de clássico pro Santos Futebol Clube, um dia importante pro Santos, o Santos precisa pontuar nesse jogo contra o Palmeiras, não é um jogo assim que vai determinar a classificação ou não, mas se o Santos quiser, pensa em classificação, o Santos precisa pontuar nessa partida, porque tem mais duas partidas ainda, uma contra a Ferroviária e outra contra o Agua Santa em casa, ontem a Ponte Preta foi goleada pelo Corinthians e assim, deu um passo largo aí ao rebaixamento, então Novo Horizonte e a Ponte Preta estão muito próximas disso aí, obviamente a Ponte Preta ainda tem mais um jogo, pode chegar aí a 11 pontos, o Santos tem 10, então o Santos tem 9 pontos em disputa ainda, ou seja, rebaixamento acho que tá, é a palavra que pode ser apagada do dicionário do Santos no Campeonato Paulista. Agora, o Santos hoje contra o Palmeiras, se pensa em classificação, se pensa em avançar a próxima fase, vai precisar vencer ou pelo menos empatar contra o Palmeiras hoje, né, porque senão ele fica difícil, a questão da classificação, né, porque a equipe do Santo André, que já tem 11 partidas também, tem 12 pontos, né, e o Santos, que tem 9 partidas, tem 10 pontos, então se o Santos, vai, Proventura vem, chegue aí a 18 pontos, por exemplo, o Santo André, por mais, chegaria a 15, então o Santos teria que vencer as últimas duas partidas, caso dê algum reverso contra o Palmeiras hoje, mas enfim, a gente tá falando de hipóteses, jogo é jogado, lambaria é pescado, vamos ver o que vai acontecer hoje, o que o técnico Fabião Bustos vai nos apresentar. Uma possível escalação do Santos hoje, João Paulo, Vinícius Valheiro ou Auro, Kaique, Eduardo Bauman e Lucas Pires, o meio campo tem dúvida também, Sandri ou Vinícius Zanocelo, com o primeiro volante, Camacho e Ricardo Goulart, o ataque, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme, isso é uma possível, não tô dizendo que vai ser, mas é uma possível escalação dessa equipe do Santos de hoje. O Palmeiras, o Palmeiras joga com um time mistão, né, mas um mistão de muita qualidade, o técnico Abel Ferreira deve escalar o time com o Weverton, Mike, Gustavo Gomes, Kussevich e Jorge, ex-Santos, Jailson, Atuesta e Gustavo Scarpa, Gabriel Verão, Giovanni e Rafael Navarro, né, esse portanto deve ser o time da escalação do time do Palmeiras hoje pra enfrentar o Santos Futebol. O Palmeiras bem tranquilo, vem de uma vitória num clássico, o Santos também numa classificação sofrida contra o Fluminense do Piauí, né, e aí meu amigo, é clássico, né, acho que a postura, a atitude dos jogadores do Santos é o que estava incomodando muito o torcedor, principalmente, né, não é o fato de você perder jogos, mas perder pra equipes que são mais fracas e o time não mostrar poder de reação, né, então o que a gente viu no segundo tempo do Fluminense, que foi um time que jogou um primeiro tempo muito apático, né, foi amassado pelo Fluminense do Piauí, no segundo tempo o Santos mostrou outra postura, teve um gol mal anulado, aquela coisa tal, então é esse tipo de postura que o torcedor espera do Santos Futebol Clube. Quem que apita essa partida? Rafael Claus, auxiliado pelo Danilo Ricardo Martins, Marins, e pelo Mauro André de Preitas, o quarto árbitro, o árbitro de vídeo, Vinícius Furlan. Eu vou destacar muito bem isso aqui, porque o Santos vem sendo várias vezes prejudicado pela arbitragem de vídeo, né, e isso não é balé, é só você pegar os números aí, um jogo contra o Fluminense mesmo na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, enfim, tem que ter alguns gols anulados, mal anulados, então isso influencia sim. Agora, por isso que o Santos precisa mostrar uma outra postura, precisa ter vontade, e é isso que o torcedor espera do nosso Santos, né, que o time entre com vontade, com pegada de clássico. A mesma pegada que entrou contra o Corinthians, por exemplo, quando nós vencemos, pegada diferente que foi contra o São Paulo, nós fomos prejudicados também, né, na arbitragem. Mas hoje, jogando fora de casa, você não tem que esquentar a cabeça com o arbitragem, você tem que tentar jogar bola. A equipe do Palmeiras é uma equipe que joga 10, 15 minutos de forma intensa até fazer um gol. Depois ela se fecha e fica ali naquela manha. É assim que o Palmeiras ganhou uma Libertadores do Santos, foi assim que ganhou do Flamengo, né, e é assim que tá aí conquistando títulos aí. É a forma de jogar da equipe do Palmeiras. O Santos precisa ser inteligente, o técnico fazer uma boa leitura do jogo, né, e saber onde que ele pode furar esse bloqueio do Palmeiras aí. E dá pra passar, dá pra passar. De camisa por camisa, meu amigo, eu sou mais Santos. Agora, no papel, obviamente, o Palmeiras tem uma equipe mais forte, você não tem conversa. É, a equipe que tem conjunto, tem um técnico que está há muito tempo. Vai ser só a segunda partida do Bufus, que tá aí há 15 dias do Santos Futebol Clube. É difícil? É. Mas não é impossível. Eu, como santista, vou acreditar sempre. Entendeu? Apoiar até o último minuto, até o apito final. Depois, a gente testa as nossas críticas, a gente fala o que achou da partida, enfim, o que a gente imagina. E é por aí. Tá, gente? Tá certo? Então, vamos lá. Eu, como todos sabem, estou fora. Estou fora de São Paulo. Vou acompanhar o jogo aqui. Vou fazer a live depois, pra gente bater aquele papo, conversar e falar sobre o Santos Futebol Clube. Espero. Uma vitória hoje encaminha a classificação do Santos à próxima fase. Porque o Santos iria a 13 pontos, tem mais 6 em disputa. A equipe do Santo André só chega a 15. E o Santos poderia chegar a 18, a 19 pontos. Então, acho que dá sim. Temos que acreditar, temos que torcer. Esse negócio é... Dá bom. O que é esse negócio, cara? É um clássico. O torcedor tem que ter essa consciência. E tomara que os jogadores também tenham essa consciência. Vamos torcer. Vamos torcer muito. É um jogo difícil. Não é fácil. Mas não é impossível também. Vamos pra cima, que eu acredito que dá sim. Pra cima deles são todos. Vamos que vamos. Encontro marcado no final da partida. Tchau, tchau. 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 Tchau.